Hendrick na bola, foi bem demais, o Palmeiras agora tem o contra-ataque, são 3 contra 2, agora 4 Pra salvar o Corinthians no final, no último minuto da partida No fim do jogo, já diria o outro É, mas o Breno foi mal né, tinha que ter posto força na bola, ficou com medo de chutar no gol O Hendrick tomou uma entrada do Maicon Maicon obviamente deu entrada pra parar o contra-ataque Mas aí o árbitro sai da cartão Então até os 51, e se ele olhar o lance do Maicon, ele vai expulsar o Maicon Impressionante, pra quebrar a perna Essa entrada é muito forte Se o Hendrick tá com o pé no gramado, ele quebra a perna Exato E aí pra isso o árbitro não tem a coragem de dar um cartão vermelho, tem que ir lá no monitor ver E ele vai expulsar o Maicon né, vamos ver Vamos ver O que o Daronco vai fazer E o Maicon sabe, o Maicon sabe Tá expulso o Maicon Os dois times agora com um a menos A fora do próximo jogo Que é Fortaleza e Corinthians Na quinta-feira né, dia 14 Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí